Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, como vocês sabem. Hoje vamos fazer mais um vídeo reaction de V-Pop. Sim, vocês têm pedido bastante, eu agradeço muito, porém quero deixar claro que são muitos pedidos, então pode acontecer que eu não consiga fazer reaction de todas as músicas. Porém, quero que fiquem sabendo que eu estou vendo todas as músicas, sim, pouco a pouco, porque são muitas músicas de V-Pop, muitas músicas de Taipop, muitas músicas de Filipop, muitas músicas de Indopop, de K-Pop, muitas músicas da vida e outras coisas que eu preciso fazer também. Então, realmente, não tem como gravar reaction de tudo, porém, aos poucos tentarei falar de todas as músicas indicadas. Eu agradeço bastante pelo apoio e por vocês estarem comentando sempre, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, tá? E lembrando, não se esqueça de se inscrever para continuar vendo todos os vídeos, hein? Bem, no vídeo de hoje, como eu disse, é mais um reaction. Agora, essa música foi pedida bastante, então eu resolvi fazer, eu queria muito ver essa música e vamos revelar hoje o que tem de diferente nessa música. é a música da cantora Dong-Ni, com a música Sing-Nan-Dun. Essa música saiu faz pouco tempo. E vamos ver agora, já. Parece ser bem legal. Essa cantora, eu acho que eu já tinha visto uma música dela. Ó, já começa toda Frozen. É uma música triste. É o que parece. Mas adorei a roupa dela. Ela tem uma voz muito bonita. Eu gosto bastante. Quando... Pelo que eu entendi, ela está recordando o que aconteceu. Porque tem como se estivesse rebobinando o que aconteceu. E ela relembrando alguma coisa ruim, possivelmente. Diferente. Isso, gente, é sangue que está escorrendo pela parede. Meu Deus do céu. Bem hemogótico. Darks. Não, acho que eu não tinha visto nenhuma música dela. Não me recordo do rosto dela. Mas eu gostei bastante. Ela tem outras músicas. Ela é muito linda. Como sempre, os vietnamitas são muito lindas. Maravilhosas. E essa música, pelo que eu entendi, está fazendo sucesso no momento. Deve estar no top 10 hits do Vietnã, né? Bem, a história não dá pra entender bem porque é em vietnamita. Porém, parece que ela está sofrendo com alguma coisa. Vou tentar buscar a tradução já pra poder entender, né? A batida é bem bacana. Não é uma batida dançante. Mas é uma música pra você escutar, assim, no momento que você está... Tranquilo, sentado, né? Na sua... O casal também dançarina é muito bonito. Muito bem feito, vai me ver. Eu só estou um pouco incomodada. Porque eu acho que é sangue isso, né, gente? Dá um pouco de medo. Possivelmente algum casal que brigou por alguma coisa. Porque no fim, eles deixam, né? Vai um pro seu lado. Porém, a música é bem bacana. Como eu disse, é bem legal. E, bem, eu vou procurar outras músicas dela também. Não sei se ela faz realmente só esse estilo, né? Bem, muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo para todo mundo do Vietnã. E espero que vocês gostem de todos os vídeos que eu estou postando. Vamos ter novidades mês que vem. Agora eu lancei um vídeo também falando em vietnamita. Você gostou? Você não viu ainda? Eu vou deixar nas recomendações para vocês assistirem, ok? Muito obrigado por ter assistido. Dá um like, compartilha, comenta também. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo, tchau, até mais!